Em 2017, o pianista e maestro João Carlos Martins vai ganhar um filme só pra chamar de seu. A cinebiografia será dirigida pelo Mauro Lima e a gente participou da coletiva de imprensa que foi realizada para anunciar o início das filmagens de João. João é o nome provisório do filme, que aí eles falaram lá que talvez mude, pode ser que seja a paixão, segundo o João, uma coisa assim. Isso aqui é material sobre o filme que a gente recebeu lá, com algumas informações, bem bacana. Eu acho que vai ser muito legal porque o João tem uma super história e um grande nome da música. Bom, além disso, vamos mostrar os melhores momentos da coletiva pra vocês e também um bate-papo com o elenco. O Alexandre Nero e o Rodrigo Pandolfo falaram com a gente e eles vão interpretar o João em diferentes fases. A gente também conversou com o Caco Siocle, com a Aline Moraes, com a Fernanda Nobre e com o próprio João. Ó que honra! João Carlos Martins, do Cinevito. Então, muito chique. Confere aí, então, esse nosso especial sobre João que chega aos cinemas brasileiros ano que vem. Não tem palavras pra descrever. Uma coisa que já tinha me emocionado é a vai-vai, o documentário. Mas a história num filme, eu acho que é tudo que uma pessoa pode esperar na vida. E eu considero, eu acho que nem é certo falar isso, mas um reconhecimento de uma pessoa que nunca perdeu a esperança. Eu nunca perdi a esperança. Estou com 75 anos anunciando meus projetos para os próximos 25. O João Carlos Martins era um, o que eu conhecia dele, é que era um dos pianistas mais, da música erudita, mais emblemáticos da história e do mundo. E ele é pai do meu primeiro amigo no maternal na escola. Porque ao longo da minha infância eu me lembro da figura de um grande pianista. Pai do meu amiguinho lá, do coleguinha da escola. Quando, na época dessa convocação, a primeira coisa que eu pensei é que é ótimo, vou fazer um filme de ser um pianista clássico. Vou dar uma pequena guinada na minha carreira. Vem contando histórias de figuras públicas antissociais, com drogas e coisas do tipo. Vidas conturbadíssimas e contornos dramatúrgicos e narrativos terríveis e tal. E aí quando eu fui tendo conhecimento da história do João, desde o começo, até desde a história do pai dele, eu fui tendo que eu não estava tão livre assim de contornos dramatúrgicos terríveis e renascimentos fênixianos. E a história dele é realmente uma coisa incrível, com uma vocação para um formato epopeico da melhor qualidade. Eu não tinha a menor ideia de quantas coisas esse rapaz aqui passou na vida dele antes e depois de se tornar um dos maiores pianistas do mundo. A preparação é... com o João não acaba, né? Porque a questão de... Assim, a gente não vai... Obviamente, não estamos buscando imitar o João. Claro que a gente está pegando características muito fortes dele. Mas... Estudando algumas coisas. Mas isso eu acho que é o menos importante, na verdade, para o filme. Eu acho que a grande importância do filme, e esse estar em cima da dificuldade da gente, é tentar passar o que ele passava no piano, que é a coisa da música, especialmente. Então, assim, o João é um músico muito acima da média no mundo. Então, assim, não é questão de ser pianista ou não. Mesmo se fosse pianista, não tocaria como o João tocou. Quer dizer, o próprio dublê do João tem 30 anos de piano, não toca como o João tocou, sabe disso? Pela velocidade, pela interpretação, pela revolução que ele fez no piano, nas obras de Bach. Então, assim, é muito mais essa preparação. Quer dizer, depende do dia, depende da obra que eu vou tocar, ou vou dublar no dia, ou parecer que vou tocar. É essa velocidade, essa intensidade que o João tinha no piano, é que é o principal foco da nossa preparação. E isso não acaba. Enquanto não acabar o filme, a gente está trabalhando em cima dessa coisa da música, que é especialmente a música que é a protagonista desse filme junto com o João. Ninguém tem a menor ideia de quem é o João no Brasil. As pessoas, provavelmente, muita gente fora do Brasil conhece muito mais o João do que nós brasileiros. E ele incluindo isso, obviamente. Então, eu estou falando de tudo isso porque, conforme a gente vai estudando a vida do idioma, a gente vai ficando um pouco embasbacado com tudo o que aconteceu, e quem é, na verdade, quem foi esse, quem é e quem foi, o que esse cara fez. Então, assim, resumidamente, de uma maneira muito... Eu sei que ele vai entender, todo mundo aqui tem um pouco de sarcasmo, vai entender isso como elogio. E, na verdade, enquanto eu comecei a estudar o piano, para tentar fingir que eu toco como o João, eu só assistia o vídeo e falava, filha da puta. Filha da puta. Então, eu ficava lá com o fone de ouvido, e com o fone de ouvido, e eu ficava, filha da puta. E até hoje, eu fico duvidando se realmente ele tocou. porque é de uma rapidez tão assustadora e de uma habilidade tão impressionante que você entende quem é, que você acaba começando a entender quem é esse cara. Então, eu ainda fico assustado quando realmente a gente vai só fugir que está tocando e a gente não vai conseguir fazer o que ele fazia apertando as notas. É uma metralhadora, é uma coisa assustadora. Então, assim, e não só isso, além da interpretação revolucionária, que teve tudo isso perante o mundo, perante esse universo do BAPA. É isso, é muito bacana, eu estou contando a história de um cara que a gente, que o Brasil, não tem a menor ideia de quem seja. Acho que isso é maravilhoso. Hoje, aos 76 anos, você continua com dor? Eu, todos os dias, eu tenho dor nas mãos. Mas, para você ter uma ideia da luta, eu realizei nada mais, nada menos que 22 operações na minha vida, sempre procurando realizar o meu sonho. E este sonho, para mim, está sendo coroado neste momento que a pesquisa feita pela família Barreta, pelo Mauro, que fica ouvindo gravações para escolher o minuto, o segundo exato, pelo trabalho de todos, eu digo que a única coisa que eu posso dizer é que valeu a luta. Mas, antigamente, eu chegava a fazer, numa escala, 21 notas por segundo. E hoje eu digo, mas eu não abandonei nunca o meu velho companheiro. Hoje eu digo que em cada 21 segundos eu faço uma nota. Mas a emoção é a mesma. Mas, olha, respondendo um pouco a sua pergunta, ele não obedecia os prazos do... E o filme vai mostrar muito isso, essa compulsão do médico falar para tanto tempo, ele não parava. Ah, tem que fazer concertos com uma, duas semanas de intervalo, porque eu também não obedecia. Ele colaborou bastante. Compulsão, perfeccionismo, ajudou. Para você ter uma ideia, eu chegava a ficar madrugadas inteiras estudando de meia-noite às seis, devagar, tentando recuperar os movimentos. Cheguei a tocar com dedeiras de aço, cheguei até acabar com o certo com sangue nas teclas. Só que eu não posso contar o filme, senão o Paulo me mata aqui. É, está meio apavorante, mas um apavorante delicioso. Eu estou ansioso, estou nervoso, porque de fato é raro a gente ter oportunidade de ter um roteiro tão lindo e uma história tão linda para contar. O João, de fato, foi um... é um gênio, porque ele não deixa de ser. Ele é uma inspiração. Toda vez que eu estou assistindo qualquer coisa dele, um vídeo, ou que está lendo o próprio roteiro, eu choro mesmo. Então é muito bonito, estou muito honrado de ter a oportunidade de estar interpretando essa criatura que é tão especial e maravilhosa. E vamos lá, eu estou estudando a beça, estou fazendo aula de piano, sei tocar um pouquinho, fiz piano quando eu era moleque, assim, quando eu era criança, mas abandonei o piano. Agora estou fazendo aula de piano, de futebol, inglês, que ele tinha um sotacão paulista no inglês também. Acima de tudo, eu estou muito feliz e agradecido e honrado, assim, por estar aqui fazendo parte dessa equipe, desse trabalho tão especial. Pois é, a expectativa é grande. Estou bem ansiosa, bem... Um medo também, né, que eu acho que ajuda a gente no trabalho. Na verdade, o medo nem sempre é negativo. Eu começo a filmar agora segunda-feira. Então ontem foi a prova de figurino, cheguei ontem de viagem. Eu acho o figurino muito importante, assim como a caracterização, porque a gente se encontra muito no personagem. Obviamente eu conheço a Carmen, que é a esposa atual do João, né? E foi ela até que me convidou para fazer esse papel. E aí é uma linha muito tênue, assim, do que é ela, do que é a mulher no roteiro e do que eu vou conseguir fazer, né? Então, aí sim, nasce a nossa Carmen. Então eu estou bem ansiosa aí. Quando eu vi a musicalidade no show do Né, eram músicas populares, mas eu vi a musicalidade dele e todo o gestual dele, eu falei, esse moço, se ele tomar uma aula de regência, no dia seguinte ele está regendo, porque eu vi a expressão corporal dele, entende? E eu fiquei prestando atenção em cada detalhe. E uma voz com uma afinação incrível, eu falei, meu Deus do céu, que sorte que eu tive de encontrar uma pessoa. E além de ser um grande ator, ser um músico de primeira qualidade. Tudo isso me impressionou profundamente durante esse período de digestação do filme. Então, meu personagem é o Clias, né? Que foi o grande mestre, assim, do João. Então, assim, eu tenho conversado com o Mauro, né? Como é uma figura real, mas que não está no inconsciente das pessoas. Ninguém sabe quem era o Clias, como ele era fisicamente. E mesmo personalisticamente. Ao invés de a gente gastar tempo e energia tentando ficar parecido com ele, né? Porque as pessoas não têm uma referência, assim, não estão no imaginário. Agora a gente vai construir um Clias que seja mais interessante para a história, né? O João pequeno sai de uma professora e cai nas mãos de um mestre, assim. Então, acho que a gente vai um pouco por esse caminho desses personagens que são deliciosos, né? Os mestres, o Siomiaghi, o técnico do Rock Balboa. Eu sempre quis fazer esses personagens, assim, sabe? Então, a gente vai por esse... Ele é russo, né? Ele veio para o Brasil pequeno. Então, acho que a primeira figura estranha na vida do João, assim, que abriu a cabeça dele e deu técnica para ele, né? Então, acho que vai ser uma delícia. Ah, estou muito animada. O roteiro é muito bom. O personagem é ótimo. É a primeira mulher dele, a mãe dos filhos dele, os dois primeiros filhos. Ah, é uma personagem dos anos 60. O roteiro é ótimo. A vida desse cara é maravilhosa. Estou tão ansiosa que eu não sei nem bem o que dizer. Quero começar logo. Por isso que eu conto a história da... Quando, na véspera, quando foi o sorteio da Vai Vai, que caiu às 6 horas da manhã, no sábado, e era dia 5. E no dia 4, às 11 horas da noite, o presidente da Vai Vai pediu para eu dar uma voz de incentivo para todos os diretores de ala, porque tinham que esperar 7 horas. E eu falei, graças a Deus, nosso horário é ruim, é 6 horas da manhã. Mas graças a Deus que é dia 5. Porque dia 5, desde os 8 anos de idade, foi o meu dia de sorte para ganhar concursos de música. Todo mundo aplaudiu. Aí o presidente da Vai Vai falou, e qual foi o primeiro concurso que o senhor ganhou dia 5? Eu falei, amanhã. O senhor ganhou o seu tecido, orgulho brasileiro. Jovem pianista genial, em preto e branco. E o Cine Vitor está quase acabando, já estamos ansiosos, claro, para João, que já está sendo filmado aqui em São Paulo, e também vão ter filmagens no Uruguai, em vários outros lugares, mas ao longo dos meses, ao longo do ano, a gente vai divulgando mais informações sobre o filme. Deixe seu recado nas nossas redes sociais, arroba Cine Vitor no Twitter e no Instagram. Tem nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube. Se inscreve, curte a página, curte o vídeo, enfim. Semana que vem a gente volta com mais Cine Vitor. Tchau!